Oi, alguém do treinador? Você tá sabendo, né, mano? Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Tá indo, vai, 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 vamos lá, vamos lá. É, eu disse, hoje ele já foi treinador, já foi treinador, não foi? Não. Nunca foi? Tô sabendo bem. Auxiliar de treinador. Não fale nada, velho. Velho, ele falou, não, ele falou, mas duas perguntas só pra acabar, hein, mano, primeiro. Beleza? Ele, ele tira o técnico e fica lá como técnico, lá enchendo o saco, lá na beira do campo. Você tá satisfeito com o seu treinador? Como que é essa história de ser esculpa aí? Não, esquece tudo, esquece tudo. Não vou perguntar isso, mas às vezes eu não tô. Chivaldo, treinador do biqueira, futebol e samba. Ó, meu velho, o que que você precisa ter? Ô, pera, desculpa, vamos lá. Resaca da... Vila Robi, desculpa, desculpa, desculpa. É, pra falar o quê? É do treinador. Ah, e pra ser presidente treinador, tá tudo dentro de casa, porque o presidente que manda, então o treinador não cai. Pra ser treinador da Varza, o que que precisa? Mas é legal, obrigado, obrigado. Deixa eu ver o vídeo. Pera, a última, a última, a última. Parabéns, hoje é dia do treinador, você sabia? Nós agradecemos, nós agradecemos o nosso dia, né, meu?